Hoje o dia será marcado por paralisações nos atendimentos em 220 municípios do estado. O objetivo é chamar a atenção para a escassez de repasses financeiros. As instituições prometem parar com alguns serviços nesta quarta-feira como forma de protesto. Vão ser suspensas consultas médicas, exames e até cirurgias. Desde outubro do ano passado, as 245 instituições de saúde deixaram de receber 207 milhões de reais do governo do estado. Os hospitais filantrópicos e as Santas Casas são responsáveis por 70% dos atendimentos do SUS aqui no Rio Grande do Sul. E essa falta de recursos tem afetado a prestação de serviços. Aqui na capital, a Santa Casa vai suspender os atendimentos eletivos por uma hora. O hospital Vila Nova, na Zona Sul, vai reagendar 35 cirurgias. Atualmente, as entidades filantrópicas empregam 65 mil funcionários no estado.